Toda a gente sabe que o vinilo é clube, não é? E não só para ouvir música, de acordo com este vídeo. Vamos lá, mano. Aqui está uma ótima ideia para o David Guetta ou o Tiesto. Mas o quê? Meter discos com uma técnica acrobática? Não! Meter discos com um gira-discos desligado. Para ver lá se os fãs do Tiesto são tipo os dos Three Seconds to Mars. Pois é, é melhor... Vamos disfarçar! Olha o passeirinho! Boa distração! Gostei! Eu vejo o teu pássaro e subo um bebê a cantar. Ok! Música 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 Nice! E para acabar em grande aqui está o tema oficial das cenas que nós encontramos na internet tocado em disquetes. Música Ok! Nyan Cat por Luíno, meus amigos. E estas foram as cenas que encontramos na internet. Música 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 Música